Quer dizer que a senhorita é tatuadora, tá bem? Começando, tô. Começando, já vamos fazer o teste ali, né? Hein, pai, chega aí. Tá bonito com os cabelos, hein, pai, mudou de vida. Não tá, você não curtiu mais? Cara, aí eu tô na situação que eu não mudo mais, entendeu? Agora? Deixa quieto, entendeu? Agora eu vou te falar uma coisa pra você dar tatuagem. Se doer, eu paro, meu irmão. Tô logo avisando, que eu não aguento nem injeção, aí não tatuagem. Não, não vai doer não, pô. É, eu vou fazer só uma letrinha dele aí e pronto, acabou, viu? Vamos lá? Quer fazer na onde? Deixa eu te falar uma coisa. Tem que ser no claro, pô. Tá meio esclado, não? Vamos lá, vamos lá. Aqui. Tem lugar aqui? Aqui também não dá não? Aqui tá claro, não? Dá, dá assim. Bora, pai. Ei, vovô, vem cá. Senta aqui, vai. Senta aqui que eu vou pegar uma cadeira pra cima. Vamos só fazer o seguinte. Muda você para o lado de cá, que ela vai fazer uma tatuadora. Pronto. Tirar aqui a... É, dera pra lá. Puxa pra caralho, esse cara tá, tá. Pô, vai perder tempo. Você estava na praia lá, hein? Cadê o cara que deu a fora na mina, hein? Vou pegar o violão e o microfone. Por quê? Ele canta? Canta. Canta, é o mago. Sim, pai. Mas ele canta? Canta, canta. Deu fora na mina e canta o quê? Canta o quê? E manda até ele canta. Principalmente se ela mandar. Ele é estilo aquela menina lá, que tu disse que ela canta gospel. Que eu assisti o teu podcast. Rafaela. Pronto, que ela cantou lá. Ele canta bem? Canta. Ele cantava na igreja, a mãe dele meio que embaçava assim, mas ele canta tudo. Por que embaçava, rapaz? Porque ela é evangélica. Crente. E ele cantava outras coisas? Canta tudo. Ele canta tudo. Mas ela embaçava por quê? Ele saiu da igreja, pai, cantando. Porque ela é muito crente, né, macho? Aí ele fica como é assim, né? Que nem a minha lá, a Rafaela. O pai dela era pó. Pronto, que eu vi ela canta, tu colocou pra cantar lá. Mas eu sei onde ele mesmo é cantar. Ele é engraçado. Puxa engraçado. E ele é... Tem empresário essas paradas? Tem não. Não, mas ele tem. Ele tem, ele tem. Ele parece um cremosito. E se eu falasse pra ele, amanhã vambora, ele vai? Ele tava falando aqui. Ele não liga pro pai, não liga pra mãe. Ele falou, macho, meu pai e minha mãe não podem me apoiar, mas é meu sonho. Tá igual você, pai? Largou tudo? Xê, mano, eu abandonei tudo. Fala aí. Mano, tudo. Noivado, tudo. Mas valeu a pena, não valeu? Porra, mano. Tô andando de vida e minha filha tá mudando. Olha lá hoje o rolê de bugue, pai. Mano, é louco. Tem que tá só na frente e o bugue é louco, mano. É louco, pelo menos. Não, aliás é brincadeira. Mas é, ele tava falando. Ele tava falando que é o sonho dele. Eu tenho a prova domingo, da PES. Eu tava estudando. Aí eu vim, ele também ia fazer. Ele parou de estudar pra gente ver. Ele parou de estudar pra vir pra cá. Ele veio lá de Xanguá, foi pro Fortaleza, pra minha casa. Eu também sou lá de Xanguá, né? Conheci ele lá. Aí foi pro Fortaleza. Aí tu pegou e apareceu. E aí foi pro Fortaleza. Precisa ser formado alguma coisa, mano? Não, eu tô me forneciando. Tipo, eu tô com... Eu tô com 19, né? Aí eu fiz o... Sabe o que é o Evandro Guedes? Sim. Conheço, conheço. Aí eu fiz o tecnólogo, né? Sim, sim. Dois anos, eu vou terminar agora. Aí já tava estudando já, um ano já. Aí, macho, eu parei tudo lá pra vir. Vai vir deixar ele aqui, hein? Pra te ver. É o sonho, né? É o marido tudo lá. Cadê o vovô? O vovô seu fora? É o sonho, é o sonho de ouvir. É o vovô que tu quer isso? Tá aqui, não? Hein, pai? Tô aqui de zona na pista. Na onde que vai ser a tatuagem? Hã? Vai fazer a tatuagem? Não, pô. Mansão Maromba. Mansão Maromba. Mansão Maromba. Nas costas? No braço, no braço. No braço? No braço. Essa, igual essa, né? Pode ser. Ah, deixa eu te falar. Deixa eu te ver aqui. O cara tá vindo aqui. O chechê do celular carregador. É porque, pô, a gente carregou, bicho. Tu me botou nessa pista, segura a onda. Arrasa pra cima. Tem gente passando na sua casa lá, tu? Porra, toda hora. Eu cheguei agora, quase que não deixa eu tomar borrinha, pô. Ixi. Tu me botou o fã hoje, agora segura a tua onda. E essa camisa aí? Do Fortaleza. O que, pô? Essa camisa do Fortaleza aqui é mais importante do que a camisa da Mansão Maromba. Representa, representa. E com uma vitória ontem, hein? Tendo aqui, tendo a hype. Ora, vim, não se gritei, hein? Show demais. Não sei se é que é isso não. Eu tô preocupado com a minha dor. Não, não é nada. Nunca tô rindo tanto na minha vida, cara. Olha esse cara mesmo, olha uma paraleza comigo, pô. O que que não faz isso aqui, pô? Não, isso é doido, hein? Aqui tá bom demais. Ele tá com uma cara de... Não tô muito gostando, não. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele já tá, eu acho que ele... Mais cinco minutos aqui, ele desiste. Quer a cachaça, pô? Não. Tu toma uma dose da carangueja, que a carangueja é assim. Aqui, ó, da carangueja, ó. Pra dentro. A carangueja, desce, desce. Quer que eu trago as meninas pra fazer um... Não, não, beleza. Vamos mexendo lá pra desfassar. Não, eu tô aqui. Vai ser feito aqui. Vamos trazer uma baguncinha aqui. Trazer uma baguncinha aqui? Trazer uma baguncinha, calma. Não acho. Vai rolar uma festa aqui, pô? Uma festa ou não vai rolar uma... Não, pô, tá aí. Cadê o cara que canta, pô? Ele falou que... Vai mandar chamar as pizzas pra nós, pô? Tô aqui, já no esquema. Já dá pizza. Pizza de mussarela, pão. Isso. Tá me pedindo, me disseram pra ela lá? Não tá falando aí não, né? O cara não tem violão, não. Violão, pô? É, eu tô com violão, dá tudo. E tu deu fora da manhã lá, por quê, pô? Ah, pô, aí... Aí é segredo. Hein? E aí? Isso não vai ficar grande, não? Aquele teu não consegue decalcar, porque ele é duro. Entendeu? Deixa eu... Deixa eu... Tá com menos de 10. Tá com o pessoal do Togolo? Deixa eu desenrolado, pô. Esse cara é desenrolado. E você? Vai buscar lá o violãozão pra gente. E você de onde, pai? Sou de Tianguá, pô. Tianguá, é uma hora de Sobral. Sou de Fortaleza, mas... E você tem quantos anos? Tenho 19 anos. E você sonha em viver da música? Viver da música. Até hoje ninguém nunca botou fé, tipo, empresário, pá? Não, não tinha oportunidade, né? E aí eu vi que tu tava atrás e via que... E tu sonha em ser cantor o quê? Gospel? Sertonejo? Você canta o quê? Cara, eu canto tudo. Gospel, forró. E o gospel veio da sua mãe, que ela pesava na mente? É isso aí mesmo. Do pai, tá ligado? Seu pai pesa na mente também? Pessoa também, pô. Mas e aí? Você vai pra Mansão Maromba ou como assim? Não, mas não tem que ir, não, pô. O negócio é a oportunidade, né? Que a gente tem e tem que aproveitar. É o sonho, né, mano? É o sonho. Ele gosta que eu tava forró com essa aí, mano. É o sonho da gente. Então toma a sua aí, pai. É uma sua, autoral sua. Pronto. Deixa eu puxar. Pra ele te exaltar, tem que adorar. Pra tu receber, tem que engrandecer. Pra tua vida mudar, tem que se humilhar. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Quando ele opera, não tem quem impeça. Com a porta fechada, ele entra na batalha. Se ele tá contigo, não corre perigo. Deus tá com você, não há o que temer. O que fez, São Lucio? Eu, pô. Minha. Tá gravado no celular, no papel. Tem mais? Continua ela. Não, aí eu fiz o refrão, pô. Qual que é o refrão? É esse. Pra ele te exaltar, tem que adorar. Pra tu receber, tem que engrandecer. Pra tua vida mudar, tem que se humilhar. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Quando ele opera, não tem quem impeça. Com a porta fechada, ele entra na batalha. Se ele tá contigo, não corre perigo. Deus tá com você, não há o que temer. E tem alguma outra? A Vussa? Sua, pai. Tem que ser sua. Não, não. Sua, né? Tem. Canta aí. Deixa eu ver que chama em barco. Nervoso. Tem nome essa música aí? No Silêncio. Nunca produziu ela? Nunca. Você não tem nenhuma música produzida? Não. Mas ideia... E você canta desde quanto tempo? Cara, desde cinco anos de idade que eu sou da igreja, né? E sua mãe sempre te prendendo. Te prendendo. Vão me amando, pai. E eu vejo, sigo tu lá e vejo a dona Amélia, né? Aí você cantando aí de casa, sua mãe, menino, cantando essa porra. É, canta e gosto, meu filho. E aí eu ia lá, raridade. E, é, já é surfindo. Tu canta algum piseiro de alguém, algum sertanejo? Pô, canta, quer que eu canta Natanzinho? A pura, é. Canta uma pura. Uou, 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 isso é Natanzinho falando de amor. Uou, 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 Zé Vaqueiro. E tu canta, e tu troca aí. Na hora, pô. E aí, vai pra entrar o decalque? Já. Tá pronto. Então, macho, rapaz. Pra ver, só a menina de animação. Por que que você tem, nunca quis fazer tanto asma? Cara, na realidade, eu sou de outra geração. Eu tô de uma geração atrasada. Quer dizer, tu é que tá me evoluindo agora. Eu vou fazer você viver em um ano o que você não viveu a vida toda. Com certeza. Pô, vai pra São Paulo semana que vem, pai. Com certeza. A gente vai numa revoada. Eu tô dentro, tô junto. A gente tá junto. Vamos embora. Entendeu? Vamos embora, querido. Vamos embora, pô. Você nunca treinou também, se for ver? Nunca entrou na academia? Não. Não. Tem que treinar. Eu sempre fiz. Já fez? Com duas? Já. Com três? Com três não, mas duas já várias vezes. Ainda não, né? Ainda não. Várias vezes? Tu também vai me proporcionar isso. Quais as loucuras que você já fez, rapaz? Loucura, mano. Cara, eu, na realidade, aquilo que é a história que eu falei com você. Quem fez mais putaria na vida do que eu só tem empate técnico. Porque não passa de mim, não, entendeu? Se você me perguntar, eu lhe digo. O que você fez? O campeonato de punheta já fez? Três vezes. Fui campeão em um e fui em terceiro lugar nos dois, os outros dois. E como é que faz o campeonato de punheta, rapaz? Cara, na hora que você vê uma porra passar, você... Corre pro banheiro, aí dava aquela porrada, pronto, aí... Aí o cara que é o juiz fica olhando. Aí você tem que ser mais a rapidez, aí você vai somar no ponto. Como assim, pai? Não entendi. Você entra no banheiro, né? Aí você pá, pá, aí o juiz tá lá fora, cloramentando. Aí, pô, tu passou dez minutos, o outro passou nove. Então eu tô ganhando porque eu passei só nove, pô. Entendeu? Assim que se fala um campeonato de punheta. Nessa época tu não passou por essa fase, não. Essa fase era minha. A minha juventude. Que campeonato de punheta, mano. A minha juventude. Que mais loucura? É mais longe, né, vovó? É mais longe, né? É mais... Que mais? Cara, isso aí foi uma das coisas que eu fiz na minha vida. E outras loucuras é... Você frequentou muito o cabaré? Eu nunca gostei de cabaré. Nunca gostei. Assim, tipo... Eu frequentei muito na época, não ia em casa de massagem, essas coisas. Mas eu nunca gostei. Eu ia influenciado por amigos, mas eu nunca gostei. Você viveu a vida trabalhando com o quê? Eventos. Tipo? Tipo estrutura. Eu fiz Rock in Rio 1, 2, Carnaval no Rio de Janeiro, 6 anos, Fórmula 1, 8 anos. Tem história legal no Carnaval? Várias. Fala, mãe. Uma dessas, quando eu comecei, quando eu tinha 18 anos, foi aquela história que eu comentei com... Eu comentei a história do Carnaval. E o Carnaval é o seguinte, o Carnaval do Rio de Janeiro... É muito gringo. Na minha época, foi uma gringa... Era uma gringarada. Chamava... É... Na Marquete de Sabucaí. Então é o seguinte, nessa época não tinha banheiro químico. Os banheiros eram uns banheiros longos, né? É... Ela pode ouvir? Pode. Pode? Tá certo, eu vi Luiz, que é pesado. Tá todo... Meu, aí a gente ia, aí eu tinha uns amigos carioca, uma criolada, né? Porque a criolada, naquela época, a gente podia ser uma crioulo. Hoje a gente não pode mais, né? Mas naquela época, a criolada. E os meus amigos no Rio, tudo era preto. Aí o negão que trabalhou comigo, entrou em 74 comigo, o primeiro Carnaval que eu vi foi em 76. Entendeu? Aí quando a gente montou aquela bateria de banheiro e montou aquela porra, aí tinha... O negão chegou para mim e disse assim, meu camarada, é o seguinte... Aqui no Rio de Janeiro, ninguém ganha dinheiro fazendo montagem, não. A gente ganha dinheiro quando os gringos chegam. Eu digo, que história é essa, meu amigo? Que porra é essa? Porra, quando começou esse Carnaval, meu amigo, você ficava na porta do banheiro. Quando você entrava no banheiro, tome água, né? A gente tomava bastante água que era para, né? Para ir no banheiro várias vezes. Quando a gente entrava nesse banheiro, campeão, o gringo ia atrás. E aí segurava, né? Segurava e dizia, não precisa balançar porque quem balança sou eu. Eu digo, meu amigo, pegava na piroca e ficava segurando. Por quê? Para balançar, depois que você não pegava balançadinha não, tradicional. Você balançava o bingão? O cara, meu amigo, o cara, pegava aqui, segurava e ia balançar, meu camarada. Por quê? Porque o gringo era tudo viado, porra. Então, era viado, naquela época, era os viados camuflados, que não saía, só se transformava no Carnaval, porra. Aquela gringa engaiada via e invadia. Aí tinha os outros que vinham dos outros estados. Meu amigo, era uma batalha. E eu, no final das contas, eu fui ver a somatória nos quatro dias de Carnaval da Avenida. Ganhei três vezes mais do que eu me pagava. Mas o quê? Você ia lá e pegava no bingoni do gringo? Meu amigo, o gringo é quem balançava quando eu estava mijando, segurava. Para quê? Aí você tinha para balançar. Era a cara dele. Pô, tinha um grupo? Eu não pergunto para quê. Eu sei lá, eu ia dizer para que aquele tipo da puta pegava essa porra, meu. E você mijava quantas vezes no dia, porra? Cara, eu tomava água para caralho. Eu tomava água para caralho, meu irmão. Porque nessa época eu não bebia, né? Era água, água e tome no banheiro. Aí ele segurava o seu binho ali e dava banheiro? Segurava e tum, tum, tum. Eu vou baixar, porra. Aí você... E outra coisa, tinha uns que eram meio ousados, né? Queriam trabalhar, eu queria trabalhar mais caro. Deus do céu. É, papai, o vovô é estourado. Meu amigo, foi... Vamos aí fazer esse decalco que eu não vou parar de dar risada. Tá ouvindo isso, gata? Tô, tô ouvindo. Meu Deus. Tá bonito, hein, maquiada? Tô. Você gostou? Você gostou? Você aprendeu com quem? Com a Juliette, não? Quem é? Com a maquiagem? Você gostou? Adorei. E o meu look? Você achou bonito também? Não, eu gostei do chinelo. Eu gosto de simplicidade. É, né? Tá vendo aí? Cabelo roxo, pai. Tá roxo? Aquele cara é seu pai, ele que investiu na sua carreira? Ele que deu toda a coisa. Desde o comecinho. Você é pouca tranquila, não é tímida, pô? É, eu sou meio tímida. Eu adoro a mulher, pai. Eu nunca tatuei com a mulher, pai. Não? Não. Tô lembrado, não. Eu vou te dar uma nota aqui, viu? De repente, tu tem um espaço de gênero pra tu tatuagem aí, aí. Vamos ver o que vai dar esse filho. Vai tatuar também, pai? Não, não, tatuagem, não. Nunca tatuou nada? Nada, nada. Vamos fazer um desafio, né? Eu não tenho medo. Vai fazer o E-Tzinho? Vai fazer a marca, né? Vou. Vai fidelizar? Vou fidelizar. Fidelidade? Aham. Meu Deus, ela fala miando, pai. Aí foge o cara. Aí acaba, né? Vai fazer um... Tá animado, pai? Demais. Quem é que faz essa avaliação é você? Do quê? Das meninas? Pra quê? Pra contratar? Sim. Sim, sou eu. Pô, legal, cara. Tá com bom gosto de contratar uma japonesa dessa. Você falou que ela é a rainha das meninas aí? É mais gato? Com certeza, pô. Com certeza. É mais gato, você acha? Não sei. É pressão mundial, viu? Por quê, pai? Olha, a ideia aí é diferente. Sério mesmo? Lhe juro. Ela aí me mexe. Qual das meninas? Qual das mais bonitas? Eu acho que ia escolher. Não, aqui não tem não. Aqui é paibu, paibu. Você já sabe. Sabe o que sabe? É. Caroche é a poda mesmo. Ela mesmo. Loirinha, né? E tu, pai? Tu é crente, pai. Tu mãe vai ver o vídeo. Tu é crente lá até meio dia, mano. Você acha que dói? Qual foi a dor mais terrível que você já sentiu? Cara, na realidade, foi uma crise de risco que eu tive. Vai, você que manda aqui? Isso. Nossa. Ah, o Pete já tá vindo, pai. Pete, você tá vindo? Eu pedi já. Quer dizer que ele vai ser embaixador da Lagoinha aqui, pai? Vocês dois. É, na água. Com o trampo aqui, pai? Qual? Sou gerente do Hard Rock aqui, do hotel. Hard Rock é gringo, né? E pra eu ganhar uma camisa dessa? Amanhã. Só ir lá pegar comigo. Na hora. Que bicha desenrolada, hein? E ela é o que sua? Minha filhota, né, velho? Tá louco? Vai meter macho na lá na tatuagem. Isso aí. Isso aí é virada. Puxou o pai. E aí, pai? Aqui nós estamos na pousada. Pousada maravilhista, meu. E cara pro gol. Vamos. Curtir esse vídeo, né? Quando acordar também, que é lindo pra caralho aqui, velho. Meu Deus. O que foi, Paquistânia? Bora? Eu quero ver ele sentir na dor da... E por que tatuagem? Você começou desenhando? Como é que você começou? Eu desenho desde novinha. A maioria dos tatuadores começa assim, velho. Uns 5 anos, por aí. Sempre gostei muito de desenho. Sempre achou computadorzinho. Aí eu ia pesquisando, sei lá, desenho pra colorir. Ia tentando copiar. Aí virou um passatempo. Sempre que estava estressada, ansiosa com alguma coisa, gostava de desenhar pra acalmar. Diga aí, meu irmão. Se o Lone, pai. É equilibrado, viu? É embaixador, né? É equilibrado. É diferenciado. É velhinho do rap. Isso. É velhinho do rap, pai. O que passa? Você está ligando, vai virou empresário. Um banquinho pra mim sentar. Um banquinho de cadeira? Tem. Pronto. Marinho. Tem mais alto o banquinho? Seria melhor. Alô? Não faz barulho não, né? Não. Não. Bagulho não. Se não faz barulho não, não dói, né? Vamos ver. Não dói, é. O senhor tem que apoiar essa parte do seu braço aqui, tá? Assim? É. Pode dar uma relaxada aí. Tem que deixar bem esticada. Tem que deixar esticada. Pode sentar de frente pra mim, que eu acho que ficou melhor. Isso. Aí bota aqui. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui que eu também estou. Caraca, você nunca pensou em fazer tatuagem antes, né, pai? Porra, bicho. Só você mesmo consegue esse negócio mesmo, rapaz. Tu acha que algum dia eu ia sentar numa mesa de tatuagem? Vai começar, tá bom? Dói? Cara, ainda é suportável ainda, né? Suportável. Passou dessa daí, minha amiga, aí é um negócio diferente, viu? Mas até aí eu aguento. Começou agora, pô. A segunda dose. Passou disso, já fica... É, a Maria tem a mão... Não é, viu, pai? É porque eu estou... Eu estou calculando pela injeção. Então, a injeção é mais ou menos disso aí. A segunda dose. É, a segunda dose. Não, não falaram que a mão dela é maravilhosa, né, gente? Não, beleza. Beleza, pô. A Maria está de parabéns. E o que é? Não, porque não dá tanto, né? A mão dela é leve. Caramba, é o que é? É o símbolo dele aí. O símbolo da mansão, pai. Da mansão, pô. Eu já estou... Carlinha, eu já estou oficializado, já da mansão. Já me sinto em São Paulo. Pegando aquela garoa e aquele frio, né, meu amor? É, bebê, segura a minha mão. Você está com medo não, né? Não, não, amor. Está tranquilo? Foi a massagem, não foi? E muito. Você ajudou bastante. Ajudou, você está relaxadinho, né? Ajudou bastante, ajudou bastante. Você perdeu a porra da onda da massagem, caralho? Você estava onde? Eu pedi uma pinta e eu falei que se eu não estivesse lá, eu estava aqui, viu? Então é isso, rapaziada, vamos finalizar o vídeo. Vamos lá, cadê o microfone? Cadê o... É por ele que você gostou, foi? Tudo deu. Agora eu entendi porque tu não quis ficar com ela, pai. Tu é de Deus, né? A crente. A mãe dele embaça nele. A mãe dele é... Vamos lá, pai, para você cantar a música? Na hora. Então é isso, galera. Tamo junto. É nóis, vamos ver. Tchau.